A doação de notas fiscais é uma fonte de renda importante para muitas instituições. Agora você vai saber o que você pode fazer para que as suas compras melhorem a vida de muita gente. Sabe aquela sua compra no supermercado ou na loja em que o atendente pergunta você quer a nota fiscal paulista? Muita gente não lança o CPF e a nota acaba perdida. Mas aquele papelzinho que muitas vezes vai para o lixo pode ajudar muitas instituições. Aqui na Fundação Dorina Novil, os valores arrecadados com a nota fiscal paulista se transformam em um importante complemento. O programa da nota fiscal paulista foi criado pelo governo do estado de São Paulo em 2007 e a fundação se beneficia desse recurso desde 2011. Então todos os cupons que são arrecadados sem CPF, eles são digitados dentro da conta da Fundação Dorina e a web é destinada aos projetos que a gente desenvolve em prol das pessoas com deficiência visual. Então essa renda é super importante, na verdade é uma receita livre que vem para a Fundação. Então a gente pode pagar custos administrativos, projetos que a gente tem no banco de projetos e ainda não temos financiadores, manutenção e compra de equipamentos. Mas ainda existem muitas dúvidas e lendas que envolvem a nota fiscal paulista. Por isso, o programa Ressoar esteve na Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo, onde o coordenador do programa, Renato Chan, esclareceu todos os pontos. O que é a nota fiscal paulista? A nota fiscal paulista é um programa instituído pela Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo, através da Lei nº 12.685, de 2007. E o objetivo do programa Nota Fiscal Paulista é permitir que o cidadão possa ter de volta parte do ICMS que ele paga nas mercadorias, no seu consumo como um todo. Quais as instituições que podem receber essa doação? Hoje são permitidas apenas instituições paulistas, sem fins lucrativos, vinculadas à Secretaria da Saúde, à Secretaria da Educação, à Secretaria de Desenvolvimento Social e entidades de proteção aos animais cadastradas na Secretaria da Casa Civil. Como a arrecadação chega até a instituição? Elas podem chegar de basicamente três maneiras. A primeira é a própria entidade funcionando como uma consumidora direta das mercadorias. Então, no momento em que é emitido o documento fiscal, basta a instituição, a entidade, pedir para que se insira o CNPJ da instituição no documento fiscal. Essa é uma maneira. A segunda maneira é através de doações. Então, qualquer consumidor, pessoa física, pode voluntariamente doar o seu documento fiscal e o documento fiscal do doador não pode ter o CPF dele já vinculado na nota e fazer o depósito desses documentos fiscais nas urnas que ficam normalmente ao lado dos caixas dos estabelecimentos comerciais. O consumidor, além de fazer o depósito voluntário dos cupons fiscais nas urnas que ficam nos estabelecimentos, ele também pode fazer a doação diretamente no site do programa Nota Fiscal Paulista e deixar indicado para qual entidade ele gostaria de efetuar essa doação. E a terceira maneira é a participação das entidades no sorteio do programa Nota Fiscal Paulista. O que a instituição precisa fazer para se cadastrar? É necessário entrar no site da Secretaria da Fazenda, votando no site do programa www.nfp.fazenda.sp.gov.br e aí a entidade gera uma senha. Nós temos no estado de São Paulo mais de 15 milhões de pessoas cadastradas nesse programa, o que demonstra a confiança que hoje a população deposita no programa. Música Música Música